Olha essa história, um homem liga pra polícia dizendo que o seu carro foi roubado por um monte de bandidos. Aconteceu ontem à noite, mas pouco tempo depois, os próprios suspeitos ligaram pra polícia pra devolver o veículo. Ué, como assim? Conta pra gente essa confusão, Karina. É uma história estranha, confusa, viu, Eduardo? Tudo começou assim, olha, um homem de 46 anos disse à polícia que teria recebido uma ligação de dois outros homens que queriam trabalhar na empresa dele. Então ele montou ali, marcou uma entrevista de emprego durante a noite de ontem, em um lanche aqui da cidade. Depois deles terem comido, apareceram outros três homens que seriam amigos desses dois homens que estariam sendo entrevistados e pediram a ele uma carona até um bairro da cidade. Todos esses cinco homens, né, mais o motorista, entraram no veículo Golda, é do entrevistador, e foram em direção a esse bairro. Só que no meio do caminho, Eduardo, um deles deu um golpe de mata-leão no motorista, né, um homem de 46 anos, e o deixou em uma avenida aqui da cidade. Em seguida, esses homens teriam fugido com o carro. Então a vítima ligou pra polícia, né, e avisou esse suposto roubo. Só que cerca de 45 minutos depois, a polícia recebeu via central ali a informação de que três dos suspeitos teriam entrado em contato informando que não teriam roubado o veículo e queriam se explicar pra polícia, né. Seria talvez ali um arrependimento? A polícia foi até lá, na estrada Ambu, onde esses homens aguardavam. E lá encontraram, de fato, o veículo Gol Branco, né, e também o celular que pertencia à vítima estava com um dos suspeitos. Esses três homens se apresentaram, então, dois deles tinham 17 anos e um tinha 19 anos. E tanto os homens, né, quanto o veículo, também os pertences da vítima foram encaminhados pra delegacia aqui de Cianorte pra esclarecimento. Agora já os outros dois homens, né, o que supostamente teria dado a voz de roubo e também o outro que teria dado o mata-leão, ainda não se apresentaram na delegacia. Esse caso aconteceu aqui em Cianorte ontem e nós conversamos com o capitão Ribeiro, que trouxe mais informações a respeito. A polícia militar, passado algum tempo, recebeu uma informação que o veículo e o aparelho celular dessa pessoa estivessem na estrada Ambu. Onde a polícia militar compareceu, realmente viu que o carro estava lá, com a chave e tal, e havia mais três pessoas ali, dois adolescentes e um maior de idade, o qual informaram que estavam presentes, se arrependeram do que aconteceu ali. E diante de tudo isso, foram veículos, bens apreendidos que estavam ali da vítima e mais esses adolescentes encaminhados pra delegacia pra elucidação dos fatos. Pode ser uma tentativa de um ilisto, tentaram praticar, depois se arrependeram, coisas que nesse momento assim, nós enquanto policiais militares, não podemos afirmar o que de fato aconteceu, até porque nesse momento essas pessoas envolvidas vão estar dando seus depoimentos junto à autoridade policial, que é o delegado de Polícia Civil, e foram encaminhados pra Polícia Civil então pra elucidação desse ocorrido. É, essa eu não tinha visto ainda não, mas tomara que apareçam mais casos, né, de autores de furto e de roubo que se arrependam. Além do veículo, foram encontrados com os suspeitos o celular da vítima. Vocês viram aí o capitão falando, né, que três foram levados pra delegacia. Já os outros dois, um que supostamente teria dado a voz de roubo e outro que teria dado o mata-leão, não se apresentaram até o final da ocorrência na delegacia.